Como chegar no Curta na Serra Se liga nesse vídeo que você vai aprender agora como chegar na Serra Negra, um dos lugares mais bonitos e encantadores de Pernambuco, que é onde acontece o nosso Curta na Serra. Depois de passar pelo centro de Bizerro, siga até a ponte que dá acesso à Vila de Serra Negra. A estrada é muito bem sinalizada, então vai ser fácil chegar até lá. Além disso, a subida é um capítulo à parte. No percurso você vai encontrar a placa da pousada Canto da Serra e, em seguida, do restaurante Flor da Serra e, logo mais à frente, o Morangos da Serra. Haja Serra, viu? A Vila é um lugar cheio de gente boa e com sorriso no rosto. Aproveite para visitar esse lugar muito aconchegante, passar no Amigos da Serra, na Bodega do Velho. Subindo mais um pouquinho, você chega onde tem esses três nordestinos te esperando no mirante da Serra Negra, que é onde fica o Curta na Serra. A gente vai fazer uma edição histórica cheia de cinema, música, arte, em frente ao polo cultural de Serra Negra e a gente espera vocês para aproveitarem tudo de graça, de forma democrática e acessível. Sejam bem-vindos ao Festival Curta na Serra.